Você já conhece a Majestose Store? A Majestose é gamer e aqui você encontra os produtos personalizados dos seus jogos e filmes prediletos. Olha só essa coleção de inverno, tem blusa do Spider-Man, Resident Evil e muito mais. A loja toda tá com frete gratuito, então checa o link na descrição pra conhecer a Majestose Store, beleza? Cyberpunk 2077 com certeza é o jogo mais hypado e mais falado dos últimos anos. Entre um game que tá em desenvolvimento há quase 10 anos, entre as histórias fantásticas que a sua desenvolvedora, Seed Project Red, já contou pra gente. E respeita a gente em não colocar microtransação, não colocar sistema Always Online e sempre trazendo jogos de qualidade pra gente. E entre, é claro, o maravilhoso, lindo Keanu Reeves, que tava tanto lá no review oficial da gameplay, quanto também presente dentro do jogo, tem muita coisa pra gente ficar hypado em Cyberpunk 2077. Ele claramente promete ser um dos melhores jogos da geração e tá todo mundo louco por novidades. Entretanto, é claro, sempre tem algumas polêmicas envolvidas. E cara, a polêmica de hoje é tão tosca, mas é tão mesquinha, que eu ainda não sei como é que isso tá sendo debatido, tanto na gringa, quanto aqui no Brasil. Eu não sei como isso virou polêmica, velho. É simplesmente patético, e a gente vai explicar porquê. Galera, quem fala com vocês é o Lionel Central, e agora eu e o White vamos explicar pra vocês a polêmica tosca e ridícula da remoção, abre aspas, suposta remoção de gêneros em Cyberpunk. Esse cara caça pelo em ovo, né, velho? É, galera, tipo, basicamente, né, os caras tão achando que não vai mais, você não vai poder mais ser homem no jogo, não vai poder ser mulher no jogo, sendo que isso é uma grande mentira. O título, as manchetes, parecem que é isso, mas se você for analisar friamente, e o que a gente vai mostrar pra vocês aqui, a gente vai mostrar que não é bem assim, e você ainda pode ser tudo isso, e a gente vai debater com vocês. Exatamente, a gente vai passar pra vocês todas as informações, antes disso, só te convido a se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui do canal, assim você não perde nenhuma novidade, nós postamos dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então se inscreve e clica no sininho, assim você não perde nenhuma novidade da central, beleza? Pois bem, cara, eu acho que hoje em dia todo mundo basicamente já conhece Cyberpunk 2077, eu já falei, a gente tem N motivos pra estar hypado. Cara, são os criadores de The Witcher, um dos melhores RPGs da história, histórias fantásticas, opções, finais diferentes. Outra, não vai ter microtransação, não vai ter lootbox, vai ter o tratamento The Witcher, então o que a gente pode esperar é que talvez eles tragam daqui a um, dois anos, uma DLC gigantesca com muito conteúdo, e é uma DLC paga, mas é um valor decente, que nem fez com The Witcher. Outra, não vai ser OIS Online, que nem eles fazem com outros jogos, que você sempre tem que estar conectado na internet, mesmo sendo um jogo que não vai te deixar online com outras pessoas. Ou seja, a CD Projekt Red é uma empresa que respeita o seu consumidor, é uma das poucas empresas aqui na central que a gente defende, né White? Por quê? Eles respeitam a gente, eles trazem jogos com qualidade, eles esperam o jogo ficar pronto pra lançar, eles não lançam uma merda mal feita, que nem tava o Anthem, o Need for Speed, então, cara, eles são uma empresa que a gente tem respeito, que a gente admira, por isso que a gente sempre confia neles. Cara, esse daqui vai ser o único jogo da minha vida, olha só, o único jogo da minha vida que eu vou fazer pré-venda. Eu tô só esperando aqui pra chegar perto que eu vou fazer a pre-order, pra você ver o nível de confiança que a gente tem na CD Projekt Red. E é claro, apesar disso tudo, já teve algumas polêmicas, a gente teve a polêmica da piroca lá no anúncio do Cyberpunk, lembra que tem uma mulher... Sim, né, cara, tipo, os jornalistas começaram a reclamar que tinha propaganda daquela mulher, né, com uma pirocona na máquina de refrigerante ali e tal, e tava escrito misture tudo, que é a pegada do jogo, né. E, mano, é umas polêmicas, assim, nada a ver, velho, tipo, os caras começaram a reclamar na E3, na gameplay, que eles estavam matando negros, sendo que, tipo, naquela parte do jogo, sim, a gente mostrou aqui pra vocês, eu mostrei a gameplay pra vocês, era aquela parte dos haitianos, que eles são negros, e, ai, mas eles são negros, e, olha só, eles chamam eles de animais. Pô, cara, os caras são animais por quê? É uma gangue, velho, é uma gangue que eles gostam de ser animais selvagens. Olha o nível. É, velho, a galera reclama de umas coisas, jornalista, a galera da lacração, a gente é contra tudo isso quando tem esse tipo de comentário, sabe? E, mano, essas polêmicas não fazem sentido, e essa de hoje também não faz, velho, não faz. Então, olha só, a gente já tá nesse mundo cyberpunk em que, pra começar, a Siege Project Red já falou, nesse universo de cyberpunk, o corpo é uma coisa banal. A gente tá tão avançado na tecnologia, que no universo de cyberpunk, você pode, por exemplo, ir num mercado legal, comprar um implante e trocar de voz, trocar de braço, trocar de olho, trocar de rosto, tipo de corpo, você pode implantar um olho biônico. Assim como naquela propaganda, a mulher tinha um bagulho gigante. Ela deve ter colocado aquilo, né? Sim, tipo, cara, o mundo de cyberpunk é um mundo mutável, um mundo em que eles já falaram que o corpo é uma coisa banal, que as pessoas não se importam mais com o corpo, não é uma coisa mais, abre aspas, sagrada, né? É mais um templo, que nem ainda é hoje em dia. Então, o mundo de cyberpunk é um mundo completamente diferente do nosso, é um mundo em que esses paradigmas, esses rótulos, é coisa do passado. E aí a gente chega na polêmica de hoje, em que a gente tem um mundo, um universo de cyberpunk, que é totalmente aberto assim, que é totalmente whatever pra corpo, e os caras estão reclamando de gênero. O que aconteceu é que a gente teve uma entrevista que foi postada no website metro.uk, em que o entrevistador questionou um desenvolvedor da CD Projekt Red sobre a questão de gênero, sobre a questão de trans, e como a CD estava lidando com isso. E aí a resposta do desenvolvedor foi a seguinte, claro, se você abordar certos assuntos, espera-se que as pessoas tenham uma opinião sobre isso, e nós respeitamos elas. E é bom que as pessoas nos deem um feedback. Nosso menu de criação de personagens, por exemplo, comparado à última demo que nós demos, agora oferece muito mais opções de customização. Por exemplo, você não escolhe mais o seu sexo, o seu gênero. Você não escolhe um quero ser uma personagem feminina ou masculina. Agora, você escolhe um tipo de corpo, porque queremos que você se sinta livre para criar qualquer personagem que desejar. Então, você escolhe o seu tipo de corpo, e temos duas vozes, uma que é masculina e outra feminina. E você pode misturar e combinar tudo. Você pode simplesmente conectá-los da maneira que desejar. Então, temos muitos tons de pele extras, tatuagens e penteados. Realmente, queremos dar às pessoas a liberdade de criar o seu próprio personagem e jogar de maneira que elas quiserem. E aí, senhoras e senhores? O que aconteceu é que esta frasezinha, esta pequena frase, explodiu na gringa e também aqui no Brasil. Que foi... Você não escolhe mais seu sexo. Que na gringa fica... You don't pick your gender anymore. Você não escolhe mais seu gênero. Você não escolhe se quer ser homem ou mulher. Você escolhe um tipo de corpo. E aí, a galera caiu matando em cima. Começou um monte de post de notícia. Cyberpunk remove gêneros. Cyberpunk não te deixa jogar como homem ou mulher. Cyberpunk está removendo gêneros sexuais. Só te deixa entender que você só pode jogar como uma coisa que não é homem nem mulher. Exato. Você vive numa coisa ali, numa categoria desconhecida, um espectrum assim, diferente, tá ligado? Sendo que não é a realidade. Ou seja, os caras vão lá, te dão N opções a mais e isso é uma coisa ruim como, cara? Então, por exemplo, você pode fazer... Você pode fazer uma mulher com voz de homem. Você pode fazer, sei lá, um homem com peitos. Sim. Então, você vai ter opções inúmeras. Ou você pode ainda continuar com o padrão, que é usar o corpo de homem, com voz de homem, com cabelo de homem, com tudo de homem. Exato. Ou cabelo de mulher, corpo de mulher, voz de mulher. Então, a única diferença, se você botar a comparação lá na edição, é que na primeira demo, a gente tinha lá os dois personagens, que são chamados de V. Então, tipo, eles não têm nome. É V. No jogo, você vai ser chamado assim. Então, vai ter lá, tem o corpo dele e dela, e em cima tinha um M e um F, de masculino e feminino. É isso, né? E na nova demo, você percebe que não tem mais o M e o F. Tem lá em cima, body, que é tipo o seu corpo. Você escolhe o corpo e faz o resto. Galera, essa é a polêmica mais tosca que eu já vi. Agora, não tem mais o nome. Masculino e feminino. Essa é a polêmica. Mas você ainda continua podendo fazer homem e mulher. É só porque tiraram o nome, a galera tá caindo matando. Mano, pelo amor de Deus, né? Mano, não tiraram opção nenhuma. Não tiraram nenhum conteúdo do jogo. A única coisa é que não tem mais o rótulo, se é menino ou menina. Só isso. Tiraram o nomezinho. Tiraram o rótulo. Só não tá escrito lá, se é homem ou mulher. Você faz o que você quiser. Se você quer criar uma mulher sem peitos e com um rolom gigante, você faz. E dá pra misturar também as duas vozes. Eu acho que não vai ter opção de colocar membros, né? Um pênis, essas coisas. Eu acho que não vai ter. Porque até na questão de cutscenes, eu acho que não mostra, né? Tipo, The Witcher não tinha mostrando muito, né? Sim, membros assim, não. Exato, não vai ter nada explícito. Então, tipo, você escolhendo um corpo de homem, voz de homem, logo você é um homem. Não precisa ter um pênis ou escrito homem pra você saber que você é homem, tá ligado? Tipo, estão literalmente reclamando porque tiraram o rótulozinho. Ai, mas não tá escrito que eu sou homem, então eu não sou homem de verdade. Tipo, mano, é sério que vocês estão reclamando disso, velho? Num mundo cyberpunk, em que o corpo é foda-se. Se a CD retirasse isso, eu seria o primeiro a reclamar. Porque daí ela estaria se rendendo aos jornalistas, à galera da lacração, dizendo, ai, mais um protagonista homem. Não é por isso que ela tirou o gênero. Não é por isso. Eles só tiraram porque cyberpunk tem uma pegada diferente, como você acabou de falar, o corpo não tem nada a ver, a galera muda tudo, implanta coisas. E outra, ainda tá lá o homem. Você ainda pode. Não mudou nada no jogo, eles só acrescentaram. Isso é uma... É uma coisa a mais e não a menos como a galera tá tentando passar. Então isso aqui é basicamente uma desinformação que a galera passou, né? Cara, é mentira, velho. Isso daqui é uma polêmica tão tosca e tão bobeira, tá ligado? Porque, primeiramente, é títulos mentirosos. Porque não, não removeram esses gêneros. Apenas te... Quebraram essa barreira. Só tiraram o nome, né, no caso. Você ainda pode fazer um homem, homem. Você ainda pode fazer uma mulher, mulher. Ou você pode fazer um homem afeminado, uma mulher masculinizada, pode fazer o que você quiser. É mais opção. O que vocês estão reclamando, velho? Quanto mais opção, melhor. Depois que você viu aquela mulher com a piroca na máquina lá, você tinha alguma dúvida que a Cid ia colocar a opção de você criar o personagem assim também? Não, velho. Mano, eu vou poder fazer o Pablo Vittar, vou poder fazer a Ariadna. Eu posso criar vários personagens, velho. Mano, deixa a mulher ter o pau genial. Deixa ela viver a vida dela, mano. Na boa. Mano, tem coisa mais da hora você fazer coisas toscas nos jogos? Tipo, você pode começar uma campanha lá fazendo bonitinho o seu personagem. Ah, eu quero jogar de mulher. Beleza, eu gosto de jogar personagem feminino. Eu, pelo menos, sempre jogo. Então, eu vou criar uma mulher pra mim. E aí, depois eu vou fazer um save jogando de um jeito zoado, por exemplo. Olha só que da hora. É uma coisa tão tosca, mas tão tosca, que chega naquele termo, né, tosco que a galera fala na internet, de masculinidade frágil, né, que é aquela coisa. Ah, não tá escrito que é homem, então não é homem, então não gostei do joguinho. Tipo, mano, na boa, galera, é só um nome. Você pode fazer o corpo da maneira que você quiser. E outra, outra coisa. Esse tipo de meio de criar um personagem não é novidade. Vocês estão pensando que isso daqui é inovação? Não é. Quer ver um exemplo? Olha só. Cara, Saints Row 2. Saints Row. jogo de 2008. Esse jogo tem 11 anos. 11 anos atrás, os caras fizeram um jogo que você podia criar o seu personagem e tinha a mesma coisa do Cyberpunk. Você ia lá, você selecionava se você queria um preset, né, um corpo, já prefeito, de homem ou de mulher. Não tinha sexo, era só um preset. E aí você mudava coisas, como, por exemplo, formato do corpo. Você podia fazer um homem com peitos, cara. Olha lá, o homem com peitos, malhado. Ou você pode fazer também a mulher, olha lá, a mulher que fica com um corpo mais masculino, olha lá, que não tem peitos, que tá mais malhado. Olha só como você tinha as opções, você ligado? Isso era em 2008. 11 anos atrás, já tinha essas opções. Você via a galera reclamando disso na época? Não. Claro que não. Então por que que estão reclamando hoje com o Cyberpunk? Não, cara, mas eu consigo entender a reclamação da galera, né? Sabe o que que é? É que a gente passa tantas notícias, por exemplo, Days Gone, Ai meu Deus, mais um protagonista branco. Não sei o que. E aí o cara vê uma notícia dessa, ai, removeram o gênero, removeram os homens do jogo. Mano, se a CD pegasse e falasse assim, a partir de agora não tem mais homens. O jogo vai ter um trans porque eu quero, eu quero, eu quero ouvir o que a galera tá reclamando, a galera da lacração. Ai meu Deus, não tem trans, é sempre homem. Vou botar agora uma trans aqui. Mano, se ela fizesse isso e tirasse, eu ia reclamar. É óbvio. porque isso não existe. Eles pegarem e fazerem isso por causa que uma minoria de jornalistas tá reclamando. Mas não é o caso aqui, gente. Isso aqui já tem há bastante tempo. É só uma customização. Você faz o homem, você faz a mulher. Vai continuar a mesma coisa, só não tá escrito. Entendeu? É só isso, velho. É um choro desnecessário. Pra mim, isso aqui é a galera reclamando à toa. E na boa, se você se sente infeliz porque não tá escrito se é homem ou mulher em cima do seu personagem, aí você realmente tá mais frágil que não sei o que, né? Você tá bem frágil, você tá precisando de algum tratamento. Na boa, você tá precisando de ajuda porque na boa, velho. É só um nomezinho, é só um rótulo. Você vai... Não, eu vi gente falando, não, que agora eu não vou mais comprar. Tô cancelando minha pré-venda. Beleza, você vai parar de jogar. Cyberpunk, que pode ser um dos melhores jogos da geração dos últimos, sei lá, 10 anos. Você vai... Sério mesmo, se você tá cancelando pré-venda, vai parar de jogar, não vai jogar mais por causa que não tem o nome. É isso. É sério. É muita tosqueira. É muita tosqueira, na boa, velho. É só um nomezinho, na boa. Se você quiser, vai lá, faz seu personagem masculino, faz feminino, mistura, faz o que você quiser, velho. Não vai alterar a gameplay. Tá dando opções a mais para quem quiser jogar da maneira que você quiser. Cara, quanto mais opção, melhor. A gente sempre fala isso. E novamente, isso aqui não é nenhuma novidade. Há 11 anos atrás, Sandro fez isso. Então, não faz sentido a galera querer reclamar disso agora. E também tem a questão de relações, né, Lion? Vamos pegar aí Mass Effect. Eu duvido que em Cyberpunk também não vai ser assim. Você podendo transar com todo mundo. Homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem. Mano, vai ter isso, eu acho, velho. Não é possível. Eles estão liberando tudo aqui. Mano, é um mundo Cyberpunk. O corpo é uma coisa banal. Ninguém liga mais para o corpo. Não é mais uma coisa preciosa, velho. Já falei, você pode ir lá na rua, comprar uma modificação, o seu braço agora é biônico. Agora você não tem mais olhos, você tem uma câmera na cabeça. E isso não é novidade. Saca, o seu corpo não é nada, velho. Então assim, eles estão quebrando rótulos, é só isso, aqui é rótulos, estão quebrando rótulos, se ajeitando ao mundo Cyberpunk. E novamente, não me vejam falar que, ah, mas mudaram isso por causa da turma da lacração. Não foi, velho. Eles já falaram várias vezes que as gameplays que eles estão postando, eles têm medo. Olha só, a CD Projekt Red tem medo de mostrar essas gameplays demos. Por quê? Porque eles sabem que vão modificar coisas ao longo dos anos e a galera vai reclamar. Isso daqui é um exemplo clássico deles. A galera não está reclamando que, ah, não, na primeira gameplay era homem e mulher e agora não é mais. E estão reclamando? Por isso que a CD Projekt Red tem medo, porque eles mudam as coisas, velho, durante o desenvolvimento. Se eles não tivessem mostrado essa gameplay agora, eles nunca mostraram uma gameplay do jogo, tipo o Red Dead Redemption 2, que lançou sem nenhuma gameplay, ninguém sabia como ia ser o jogo, certo? Certo. Só os trailers. Se eles chegassem e lançassem o jogo lá em abril, é abril, né? Aham. A galera ia entrar na customização, ia ver os dois personagens, não ia estar escrito em cima, ninguém ia, perceber isso. Ninguém. Ninguém. Só perceberam porque viram agora e tinha muito tempo pra analisar tudo. Na hora, ninguém ia reclamar, todo mundo ia ver, ah, olha só, vou fazer um homem. E aí ia ter o homem. Ah, agora eu vou fazer a mulher. Ou, ah, nossa, dá pra misturar, que louco. Ninguém ia reclamar lá. Ninguém. Isso que eu fico puto, velho. É muito tosca essa polêmica, velho. Cara, então é assim, agora que vocês já estão cientes do que de fato aconteceu, eu te pergunto, qual que é a sua opinião em relação a essa polêmica tosca e desnecessária de Cyberpunk? Você acha que isso daqui é chororô? Ou você acha que realmente tem alguma coisa pra se criticar aqui? Porque eu não consigo ver nada disso. Deixe a sua opinião nos comentários que eu quero saber o que vocês pensam, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.